Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Comigo tá tudo ok aqui, tá? Mais ou menos, mais ou menos. Bom gente, é o seguinte, eu andei fabricando aqui 20 kits, né? São esses kits assim, eles vêm montados dessa forma, vai todas as peças separadas, vai a plaquinha, vai uma listagem de componente, eu vou mostrar pra vocês como é. A listagem de componente é assim, todos os componentes que usam no equipamento, eu verifico item por item, embalo, separo, conto duas vezes, pra não cometer erro, né? Atrás do papel vai um esquema de ligação dos componentes, pra não ter erro. Só gente, que eu tô desistindo de fazer kit. Primeiro, eu só tive 8 peças solicitadas aí, pagas, tá? De kit. E eu fiz 20 kits e vou parar por aqui, porque o kit é muito trabalhoso, onera muito, o manual eu vou deixar pra quem quiser levar o amplificador montado, levar também, mas eu vou parar de fazer kit. Então, gente, quem quiser kit ainda, eu só tenho agora 12 peças de kit. Eu fiz 20, não vou fazer mais kit, tá? De hipótese alguma, é muito cansativo, estressa muito, pra você ter ideia, pra montar um kit, separar peça, é... eu monto mais ou menos umas duas ou três placas completas, ok? Eu fiz um... um análise, tá? Tipo, eu até aprendendo, identificando, pra fazer a montagem, ainda é mais rápido, porque eu faço a inserção dos componentes com a montagem em série. Já o kit não, eu tenho que verificar se é a mesma aquela peça, se tá tudo ok, se a peça é quadrada, se é redonda, tudo certinho, fazer um encaixe, ver se tá encaixando direito na placa. Eu gosto das coisas muito perfeitas, tá? Então, eu fiz 20 kits, desses 20, 8 foram vendidos, e vai com o manual fantástico, correto? E... vai o manual... junto desse manual, vai as aulas também, tá? Conforme eu prometi, pra o kit. Só que é muito trabalhoso. Pense numa coisa trabalhosa, é... a montagem de kit. Pra você ter ideia aqui, hoje, só hoje, eu só consegui montar 5. Separados, tá vendo? Eu tenho um trabalho da... O meu dissipador já sai com um furo pra você prender, vai parafuso, vai um monte de detalhes aqui, que normalmente eu monto sempre em série. Tipo, eu pego 10 dissipadores, monto 10 transistores daquele tipo no dissipador, depois pego mais 10, depois mais 10, mais 10. Aqui tem que ser 1 a 1. Entendeu, gente? Então, esse é o motivo que eu vou parar de comercializar kit. Vou ficar até esse mês de... de julho, com esses 12 kits. Se não aparecer ninguém pra comprar os 12 kits restantes, eu... Não, no próximo eu vou montar e vou desfazer os kits. Tá bom, gente? Vai me desculpando aí, mas é muito trabalho, gente. É muito trabalho mesmo. Você não tem noção o que é separar kit. Eu fiz um teste, um piloto aqui, eu levo em torno pra... pra separar a peça e montar um... em torno mais ou menos de... 2 horas e meia. É muito tempo pra isso. Com 2 horas e meias, eu consigo montar de 3 a 4 plaquinhas dessa aqui, gente. Rapidinho. E isso separando as peças, como eu sempre faço aqui, né? Então, gente, é muita dor de cabeça isso aqui. Eu peço desculpa a vocês aí, o canal, mas eu não tenho condições. Só porque eu tenho 10 bobinas que a gente faz o... o filtro 2 chegou. Eles todos são... checados antes de serem soldados, de serem colocados no kit. Entendeu, gente? Então, esses aqui já vão pras placas definitivas. Vai sair montado, calibrado. Eu observei alguns detalhes também. Não é que seja difícil, entendeu? Mas, se a pessoa não tiver conhecimento, comete muito erro. Muito erro mesmo. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí. E... espero que vocês compreendam. Um abraço.